A tradição e a modernidade podem transformar a realidade de uma fazenda. Nossa equipe foi até Machado conhecer um cafeicultor que vem investindo em boas práticas. O resultado, alta produtividade. Olha, eu sou um apaixonado pela cultura do café. Pra mim é prazeroso, eu junto o que eu efetivamente gosto, que é a produção de café. Em 1987, o seu Wilson decidiu deixar São Paulo rumo a Machado, no sul de Minas Gerais. Na capital paulista, ele trabalhava com a família, dona de postos de combustíveis. Por aqui, na fazenda palestina, os negócios são outros. A propriedade se tornou modelo na produção de café arábica. Nos primeiros anos, né, a gente sempre, era mais final de semana, feriado, porque a gente vinha muito pra cá pra cuidar das coisas. E isso, com o passar dos anos, a gente vai deixando a atividade em São Paulo e acabou concentrando a atividade aqui na região. O cafeicultor já passou por anos difíceis e não desanimou. Hoje, possui algumas fazendas espalhadas pela região. Para ajudá-lo nas tarefas do dia a dia, conta com a ajuda da filha Gabriele. A Gabi, já há um tempo, ela vem acompanhando a gente. Então, desde pequenininha, ela vem final de semana também, ela fica aqui e tal. E agora, recentemente, ela fica mais tempo aqui. Então, ela fica quatro dias aqui, me ajudando, me auxiliando. Eu acho que agora é um processo de transmissão, né, de transição do que eu faço pra ela. Então, é um processo que é gradual. Na adolescência, vinha com meu pai, rodava as fazendas. Então, pra mim, isso é muito natural. E a gente se dá muito bem profissionalmente, além da relação de pai e filha. Então, pra mim, é muito tranquilo. Todas as bases administrativas de tudo que eu peguei foi com ele. Então, a gente pensa muito igual. E isso facilita muito. E a gente se dá super bem nos dois âmbitos. Tanto na parte de relacionamento pessoal como profissional também. E todo esse carinho de pai pra filha, esse gesto de amor que a gente acabou de ver, acaba refletindo aqui, na lavoura. Pra esse ano, o Seu Wilson espera colher cerca de 2.500 sacas. Expectativa boa, segundo o produtor rural. E pra que isso aconteça, ele conta com uma parceria muito importante. Na safra do ano passado, por conta do remanejamento da lavoura, foram colhidas cerca de 800 sacas. Mas em todas as fazendas do Seu Wilson, foram colhidas 8.000 sacas. O João Helder, da Copama, explica como as lavouras tiveram esse ganho na produtividade. A gente começa com a correção de solo, a análise de solo. Essa correção é bem feita, bem realizada. Todas as adubações, né? Depois a gente faz o monitoramento. Aplicação de fungicida na hora ideal, na hora correta. O inseticida na hora correta, né? Então, todo um conjunto de fatores pra gente enxergar no sucesso aí no final. Que é a produtividade, a qualidade que a gente hoje muito visa. Produzir cafés de qualidade, com peneiras boas, né? Baixa catação, pro mercado ter mais aceitação e ter, consequentemente, o produtor ter o maior lucro. Porque esse café de qualidade, ele vai vender melhor no mercado, ter mais aceitação, né? Então, é tudo um conjunto de fatores que a gente, em conjunto com a fazenda, planeja. E o objetivo da gente é chegar no sucesso, né? Que é a produtividade e a qualidade. O desafio atual é você melhorar a qualidade, né? Você tem que melhorar a sua qualidade. Você tem que também buscar uma produtividade que cubra as suas despesas. Então, esse aí é o desafio. Você vai ter esse equilíbrio pra você poder estar investindo, pra você estar se organizando, pra você estar conduzindo a lavoura de forma satisfatória. O que representa o café pro senhor? Pra nós, hoje em dia, representa tudo. Café, a gente vive do café, trabalha com o café e comercializa o café. Então, é tudo. Pra nós, é tudo café, hoje em dia. O que deixa o seu Wilson mais emocionado ainda é que a Gabriela está grávida de oito meses. Catarina foi o nome escolhido. Eu fico muito emocionado, por quê, né? Além de estar passando pra ela, ela está grave. E isso me emociona. Você passa por séries de dificuldades, por isso, por aquilo. Agora você, gradativamente, está passando pros filhos. Então, você fica um pouco emocionado. Seu Wilson planeja pra neto uma vida muito parecida com a da filha na infância. Uma infância de muita brincadeira e amor pelo café. Pra matar a saudade de tudo isso, ele recorre ao álbum de fotos. O senhor imagina os netinhos já correndo por aqui, brincando, indo até a lavoura também? Exatamente. É isso que deixa a gente ficar mais emocionado. Em uma palavra, o que é tudo isso pro senhor? É minha vida. Exatamente. 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 Obrigado.